O Isael chega agora com informações pra gente sobre o boletim Covid, né? Hora da gente atualizar os dados da pandemia aqui na cidade. Isael Espíndola, mais um boletim epidemiológico foi divulgado. Quantos novos casos registrados aqui em Três Lagoas? Qual que é a situação do município em relação à Covid? Bom dia pra você novamente. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Olha, o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas nesta segunda-feira apresenta, Ana, veja só, redução nos casos de Covid, viu, Ana? Uma boa notícia aqui pra nós. Foram registrados 17 novos casos, 17 pessoas contaminadas com a Covid-19. As pessoas hospitalizadas em tratamento contra a Covid-19 também houve uma redução, viu, Ana? Isso significa que as pessoas aí estão utilizando a máscara e, claro, buscando a vacinação, a imunização, que é muito importante. No hospital auxiliadora, a enfermaria pública, quatro pessoas estão aí em tratamento. Na enfermaria privada particular, uma pessoa está em tratamento. A UTI, essa sim chama a atenção porque oito pessoas ainda estão na UTI em tratamento. Na Cacemes, apenas uma pessoa está na UTI. E na UPA, três pessoas suspeitas aguardando o resultado dos exames e cinco pessoas confirmadas com a Covid-19. Infelizmente, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, ontem, nessa segunda-feira, registrou aí mais um óbito. É um homem de 57 anos com comorbidades e ele faleceu no dia 18 de fevereiro. Ele tinha doença hepática crônica. Então, infelizmente, mais uma morte aí foi registrado no boletim epidemiológico aqui de Três Lagoas. Viu, Ana? Bom, boas notícias, né? Casos de Covid sendo reduzido, mas isso ainda não é o momento para a gente aí relaxar, baixar a guarda, como diria, né? Na caserna. É o momento certo, sim, da gente se precaver, se cuidar principalmente e vacinar. Ana? Ah. Não.